Estás num café em Paris com um amigo. Um parisiense à tua frente compra um café e um croissant por 5,30 euros. Quando tu e o teu amigo pedem dois cafés e dois croissants, cobram-vos 14 euros. Conseguimos descobrir o preço de um café e de um croissant usando esta informação num sistema de equações lineares de duas variáveis? Se sim, qual é a solução? Se não, qual a razão de não conseguirmos? Estamos à procura de duas coisas, o preço de um café e de um croissant. Vamos definir duas variáveis. Tendo em conta que temos aqui estes Cs, vou simplesmente usar X e Y. Então, X vai ser o preço de um café e Y vai ser o preço de um croissant. Vai ser o preço de um croissant. Começamos por ter esta informação que o parisiense à nossa frente fez. Ele comprou um café e um croissant por 5,30 euros. Então, como é que transformamos isto numa equação? Bem, comprou um café, portanto, vai ser um X. Ou podemos escrever apenas X. Mais um Y, porque ele comprou um croissant. E comprou por 5,30 euros. Este é o montante que ele pagou, 5,30 euros. Então, esta equação descreve o que aconteceu com o parisiense. Comprou um café, um croissant e pagou 5,30 euros. Agora, quando tu e o teu amigo pediram 2 cafés e 2 croissants, cobraram-vos 14 euros. Que equação descreve isto? Então, deveriam ter-nos cobrado 2 vezes o valor de um café, 2X. E depois, deviam ter-nos cobrado 2 vezes o preço de um croissant, portanto, 2Y. E a soma destes deverá ser o montante total que nos cobraram. Cobraram-nos 14 euros. Então, vamos ver se conseguimos resolver este sistema de equações. E existem várias, várias, várias formas de resolver isto. Mas a forma mais óbvia, pelo menos olhando para isto aqui, temos X, temos 2X, temos Y, temos 2Y. Então, vamos pegar nesta primeira equação, que descreve o parisiense, e multiplicá-la por 2. Multiplicá-la por 2. Vamos ter de multiplicar ambos os lados, senão a igualdade não se mantém. Então, vamos obter 2X mais 2Y é igual a 10,60 euros. Agora, temos aqui algo muito interessante. Se o parisiense tivesse comprado o dobro dos cafés e o dobro dos croissants, ele teria pago 10,60 euros. E seria exatamente a mesma quantidade de café e croissants que tu compraste, e pelo qual pagaste 14. Então, parece bastante óbvio que te cobraram um valor diferente. Cobraram-te a taxa de turista, pelo café e pelo croissant, enquanto que a ele cobraram a taxa de residente. E podemos verificar que não há nenhum X nem Y que satisfaça isto, o que faz sentido. 2X mais 2Y é igual a 14. Aqui, 2X mais 2Y é 10,60 euros. E até podíamos mostrar que isto não faz sentido matematicamente. Então, se quiséssemos subtrair esta equação de baixo a esta de cima, essencialmente, poderiam imaginar multiplicar toda a equação de baixo por menos 1. Então, vamos multiplicar a equação de baixo por menos 1, outra cor, e depois adicionar estas duas equações. Lembrem-se, tudo o que estamos a fazer é começar com esta equação e estamos a adicionar a mesma coisa a ambos os lados. Vamos adicionar isto a este lado e já sabemos que menos 10,60 é o mesmo que isto, o que vamos adicionar a este lado. Então, no lado esquerdo, isto cancela com isto, isto cancela com isto. Ficamos com zero. E no lado direito, 14 menos 10,60, vai nos dar 3,40. E não existe nenhum x nem y que possam pensar que, de repente, faça zero ser igual a 3,40. Então, isto não tem solução. Não tem solução. E a única explicação para isto é, ao parisiense ter sido cobrada, uma taxa mais barata. E aí E aí E aí E aí E aí E aí